O acidente foi no bairro Cristo Rei no início da tarde desta quarta-feira. Essa carreta, carregada com 38 toneladas de farelo de soja, seguia pela rua Santa Maria Goré, quando de acordo com o motorista apresentou um problema mecânico. Ao parar para verificar, o freio estacionário não suportou e a carreta desceu desgovernada de ré. Ela atingiu duas casas e um carro que estava estacionado. A moradora de uma das casas tomou um grande susto. Eu estava lavando a louça, escutei o barulho e o caminhão veio de ré, que assim, e daí eu não vi mais nada. Ninguém ficou ferido com o acidente. Os bombeiros foram acionados e tomaram todos os procedimentos preventivos. A empresa e a seguradora foram acionadas para fazer a retirada da carreta.